Se por acaso essa coisa virar de lado demais aqui, não vai pegar, já não está mais pegando. De novo, estou aqui, segurei esse cotovelo, pode segurar lá, pode segurar, aqui, botei lá, vou chegar aqui, essa mão aqui, vou pegar ele lá, mas vamos supor que aqui ele conseguiu escapar, o que eu vou fazer aqui? Calma, vou abrir essa bola dele aqui, e agora essa mão aqui vai voltar para lá, voltou para lá, já peguei ele aqui desse lado de cá. Então se é um estrangulamento, eu vou pegar o ombro, ou vou pegar o estrangulamento, se ele virar aqui ó, aqui eu pego o ombro, pegou, ou aqui mesmo com o braço, ele virou um pouquinho e foge para ali e para lá, aí, eu tirei aqui ó, tirei essa lapela daqui, dei para essa mão, essa mão volta, eu volto para lá. E vou para o nosso suco, dá uma pressão né, pô, vamos embora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?